Fala aí pessoal, daqui a quem fala é o GTA Peter e hoje lhes trago um vídeo de Call of Duty Black Ops Zombies a favor do inscrito chamado Míticos Games Que ele pediu pra eu poder trazer, então tá, vamo lá, tô aqui errando aqui as coisas, aqui, encontramos Vamos ver que então vai ser mais ou menos uns 6 primeiros minutos aqui, não primeiros, 6 minutos de vídeo Eu sei que falei que não ia ter vídeo, não ia ter vídeo mais essa semana, mas eu resolvi trazer esses dois Porque é bônus, por causa que foi o inscrito que pediu, se vocês pedirem aí nos comentários também pode ter vídeo bônus aí Então tá, bora aqui, vocês já podem notar né, que o gráfico é muito mais bonito do que o outro lá O jogo também é bem mais difícil, vocês vão ver aí, cara, é muito difícil esse jogo Eu cheguei, eu cheguei aí, é, até o quarto round, eu acho, mas tá, vamo então É, jogando com, é, co-op aqui com o meu irmão, o Galaxy OTAV Se inscreve lá no canal do Galaxy OTAV, mítico nos games também, porque o canal deles é legal Beleza então, eu aqui, continuo aqui matando Aqui Nossa, o minuto só tá acabando, meu Ferou, ferou, ferou Vamo ali então matar ali, mais um pouco Depois a gente vai comprar larga Esses dois, ah não Olha a porcaria É, enfim É Here Cês tão vendo né, que a doze aqui, é... é... bem unida do que da versão lá de... É, do que ae... é... lá do, com, do, do... do celular, vamo ver aqui, acho... não... deixa ali então É, eu queria aumentar ali, o brightness... do jogo, tá, muito escuro Precisa o suco! Nossa, mano, é muito legal. Aí vocês já estão percebendo que a 12 não é tão apelona assim, né? Igual na versão lá do... Ela do celular, né? Ela é... Primeiro que ela não tem muito alcance igual a versão do celular. Olha ali. E ó, rapaz. Parece que demora mais um pouco pro zumbi ficar aqui no chão, ó. Aqui de pertinho, mano, que levou, cara. Mas se for um pouco mais longe, já ferou. Ferou-se. Bom, aqui então eu vou construir essas barreiras aqui, pros zumbis poderem me passar. Galera, por favor, dê um like e compartilhe esse vídeo. Pra gente poder continuar, cara, com o canal. Porque tá muito ruim, a gente tá ficando... É, tá aí ficando sem viu direito o vídeo da análise do Batman. Opa, o que tem? Eu não sabia aqui. Era aqui não. Eu não sabia que tava não pra ele comprar não, não. Ah, mas tá bem. Galera, então, por favor, dêem views ali. Deixa um like pra quem não sabe ali. É, porque isso vai ajudar bastante. Eu vou saber que vocês estão gostando aqui do vídeo. E é claro, você é livre aqui pra se expressar no canal. Pode também dar dislike se você, tipo, não gostar do vídeo. Mas, é, se vocês derem dislike, eu vou saber que vocês não querem mais esse tipo de vídeo. Então, eu não trago mais. Se vocês derem like, eu continuo com o tipo de vídeo. Por favor. É muito bom. Ajuda de vocês. Divulguem pelo Facebook. E o WhatsApp com seus amigos. Essas coisas assim. Muito obrigado. Se vocês fizeram essa divulgação. Então, vamos aqui continuar matando. E se você é novo, já se inscreva. Vamos aqui, então. Aí, ó. É, mas eu só com uma munição ali. Na casa. Opa, 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 opa. Vamos aqui, então, conseguindo a barreira. Então. Tentando subir. Vamos ali, então. Continuando. Aqui, peguei, é, a pistola, né. Porque, é muito melhor poder matar de longe. Agora, foi a pé, hein. Nossa. Nossa. Ali, ó. Vocês viram? O zumbi sobreviveu ali, rapaz. O zumbi sobreviveu. Dá mais medo da versão de console do que a de... Do que a normal. Opa, tivemos aqui um pequeno problema. Mas, voltamos. E, como está falando, era melhor que a versão de... É, de console porque ela parece que ia dar um pouco mais medo aqui. Galera, teve esse erro daí porque acabou cinco minutos. Então, tive que... Colocar aqui a outra parte aqui do vídeo. Estou aqui agora narrando. Beleza. Vou aqui continuar. Que... Nossa, velho. Quanto zumbi, mano. Agora que é doze, sirvo pra alguma coisa. Ai, zumbi. Ai, zumbi. Ai, zumbi. Ai, zumbi. Não, não. Não, 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 não. Ah, não. Eu morri. Ai, que droga. Eu morri. Mas, de boa. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem. Dê like favorito. Até mais. Falou. Tchau.